Ligados no Carnaval em mais um episódio, episódio 13, apresenta a Belém dos Grandes Carnavais com ele, grande Carlinhos Sabiá. O que você preparou para esse episódio, Carlinhos? Bem, agora eu vou cantar o seguinte. Alegria, alegria, é um bloco muito conhecido, no cidadinho de Nazaré, em 81 isso aí. E foi enredo também aqui no Império Pedreirense. E eu vou relembrar. Eterniza então. Belém dos Grandes Carnavais. Vamos, João! Quero ver a galera cantar com a gente assim, ó. Oba, 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 alaiá, 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 alaiá. A imaginação de um poeta, transformou o sonho em festa, tradicional. E a mocidade em seu foguedo, vem trazendo neste redo, um colorido lindo visual. Alegria geral, alegria, o arrasta-pé, nessa folia, entra quem quiser. Vem comigo! Oba, 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 arredo, sofá Lá, lá, iá, laiá Oba, oba, oba Lá, lá, iá, laiá Balões, balões, confete e serpentina Espalhados pelo ar Venha você, linda menina Conhecer como é que é A alegria da mocidade E o palhaço, ladrão de mulher E o palhaço que é? O palhaço é ladrão de mulher Vou falar pra vocês! Oba, oba, oba Alegria, alegria Lá, lá, iá, lá, iá Alogacia Oba, oba, oba Lá, lá, iá, lá, iá A imaginação de um poeta Transfogou o sonho em festa Tradicional E a mocidade em seu foguedo Vem trazendo neste enro Um colorido, lindo, visual Alegria geral, alegria O arrasta-pé nessa folia Entra quem quiser Vem comigo, vem comigo! Oba, oba, oba Amanhã, amanhã Oba, oba, oba Alá, lá, iá, lá, iá Balões, confetes e serpentinas Espalhados pelo bala Venha você, linda menina Conhecer como é que é A alegria da mocidade E o palhaço ladrão de mulher E o palhaço que é O palhaço ladrão de mulher Oba, oba, oba Oba, oba, oba Lá, lá, iá, lá, iá Oba, oba, oba Lá, lá, iá, lá, iá Faz bichinho, faz bichinho, faz bichinho Valeu, sabia! Vá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá witha